30 anos de reprodução assistida no mundo. Seis mil bebês na nossa clínica. Ele vai dar um filho pra gente, meu amor. Nenhum outro médico ganhou o apelido de doutor vida. E eu tava tão feliz que eu não percebi nada. Vou te examinar aqui um pouquinho. Relaxa. Parece que aquilo não acabou de acontecer. Parece que foi um pesadelo. Não poder ser mãe, assim, eu achava que era a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. O que aconteceu foi muito pior. Elas vêm aqui me pedindo um filho, me implorando um filho. E aí o que acontece? Sobra pra mim? Me conta o que aconteceu. Ele era seu médico? Onde que ele te atacou? Na clínica? Ele pode estar nesse exato momento fazendo com outra mulher. A mesma coisa que ele fez comigo. Os relatos são assustadores. Se isso for verdade, como parece, temos realmente uma bomba. Elas estão falando a verdade, eu tenho certeza. Olha bem pra tua cara. Quem é que vai acreditar em você? É uma vergonha que virou raiva. Eu durmo com nojo. Eu acordo com nojo com aquele homem. Pra mim, só existe a verdade. E eu não tenho medo dela. Isso aqui é a maior arma que a gente pode ter. Agora, a gente tem que ir até o fim. Porque a nossa palavra vale sim. Ela vale muito. O que acontece entre quatro paredes morre entre quatro paredes.